6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, corpo encontrado carbonizado. Na BR-262 acende um mistério para a polícia resolver. São as marcas da maldade humana que indicam que a vítima foi esfaqueada e depois atiaram fogo nela. Mistério também na cidade de Goiães, onde um corpo foi enterrado em Cova Rasa, numa área de vegetação em um local afastado do centro urbano. Polícia e Ministério Público prendem quatro pessoas, apreendem objetos e esclarecem o homicídio de um rapaz de 22 anos. É a comarca da cidade de Inhapim, no Vale do Rio Doce, em ação. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record